MÚSICA 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 Dessa vida, precisa de mais desabavar Deixa, 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 deixa eu dizer Que criança dessa vida, precisa de mais desabavar Ah, se eu voltei no suprimento Viva-se na estrada e o rio inteiro Eu chegando, meu amigo, coração cantou primeiro E você não tem direito de calar a minha boca Alguém não me põe no peito, não é do que não eu for Deixa, deixa, deixa eu dizer Dessa vida, precisa de mais desabavar Deixa, 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 deixa eu dizer O que penso dessa vida, precisa de mais desabavar Suportei meu sofrimento Viva-se na estrada e o rio inteiro Eu chegando, meu lamento Coração cantou primeiro E você não tem direito de calar a minha boca Alguém não me torne no peito O comando que não é um pouco Nem du Sabeto Com o Rio inteiro E você não tem direito de calar a minha boca De não me torne E você não tem desabavar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.